Minecraft também é aventura. E hoje, finalmente, a gente vai matar o Ender Dragon e vamos também pegar a nossa Elytra. Olha só, já tô aqui com o nosso baú do Indy prontinho pra gente começar a nossa missão do episódio de hoje com todas as poções que a gente fez no episódio passado, inclusive o episódio passado foi muito bom, recomendo você dar uma olhada se você não viu até agora. Assim que a gente pegar a Elytra, galera, a gente vai correr atrás das caixas de Sucker porque eu preciso muito, mas muito, muito delas aqui. Bom, vou pegar um pouquinho de comida aqui. Um grande amigo me mandou lá no Twitter aonde fica o portal, porque ele tá jogando também nessa mesma seed aqui. De acordo com o que eu vi, o portal fica exatamente perto daquela vila lá no deserto que a gente visitou alguns episódios atrás. Então eu já peguei o Jubileu aqui, eu vou deixar ele solto lá, não deve ser difícil a gente achar ele depois e vou seguir lá pro nosso portal. Bom, pelo menos o cálculo está aqui nessa vila, tá exatamente embaixo dela. Então agora a gente vai... Ué, tem um cavalo. Ué, aquele cavalo, cara. Nossa, tinha muito tempo que eu não via ele. Ele era muito lento, né, tadinho? Vai continuar aqui. Mentira, quando eu vier buscar o Jubileu, eu pego uma corda e levo ele... Aham, lembrei de pegar ele sim. Até parece. Então de acordo com os meus cálculos, deve ser exatamente nesse bloco aqui. Deixa eu fazer uma pequena... Uma pequena escada. E maravilha, tá ali a nossa Stronghold agora. Nossa, que sorte, a gente saiu aqui do ladinho dela já. Aqui, estamos em uma prisão. Agora a gente precisa de achar aonde é a sala. Vamos ver, será aonde que tá essa sala aqui? Eu sei que aqui em cima normalmente tem um baú. Vamos ver o que esse baú tem. Bom, tá. O pão não vai servir pra nada, então vou deixar ele exatamente aí. Maravilha, conseguimos achar a sala. Fica do ladinho, bem do ladinho de onde a gente tava aqui, ó. E aqui que a gente vai ter que montar o nosso acampamento. Peraí que... Ai, tem esse spawn aqui que é um pouco chato. Vamos desativar ele aqui. Pronto. Vamos ver quanto será que vai ter. Tem um só. Tá, de boa. Sem problemas, vamos colocar a nossa cama aqui pra gente... Ué, ué, mas... Como é que esse trem? Como é que esse trem continuou? Peraí, vamos eliminar o spawn corretamente aqui, né? Agora sim, agora eu acho que não vai spawnar mais nada. Vou colocar a cama exatamente aqui. Nossa senhora, galera. Sempre quando eu vou lá, não importa o tempo que passa, eu ainda tenho um friozinho na barriga, cara. Eu vou jogar algumas coisas fora aqui, porque... Lá na hora do vamos ver... Calma aí. Ué, como é que tá? Gente... Gente... Na hora do vamos ver, como eu tava falando, a gente não vai precisar de nenhum desses blocos aqui. Inclusive, eu trouxe alguns blocos... Ué, não tá caindo na lava, não? Não. Eu trouxe alguns blocos a mais. Um caso a gente precise e a nossa Elytra acabe a durabilidade dela. Sai por fora! E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Então, marcamos o nosso spawn aqui. Ponto de invocação. Maravilha. Agora eu vou colocar o nosso baú duende ali, que é um lugar seguro. Vamos pegar aqui o nosso olho duende. Cara, eu já tô assim... Eu já tô um pouco nervoso, hein? Eu já tô um pouco nervoso. Vou pegar esse baú aqui. Porque a gente vai precisar... Pra fazer o plano que eu tava pensando. Porque hoje a gente vai fazer um... Uma técnica aqui. Uma estratégia diferenciada pra matar o Ender Dragon. Aguardem e vejam a técnica diferenciada. Que, obviamente, não deu certo. Abriu o portal aqui e... Vai, meu Deus! Abriu o portal! Vamos lá, hein? Nossa, por favor, por favor. Não spawna a gente fora da plataforma. Porque se a gente cair, a gente vai perder tudo, cara! E aí, galera? Eu tô nervoso, hein? Eu tô nervoso. Mas a gente não pode ficar... Perdendo tempo. E bom, uma coisa que eu tinha esquecido, que é muito importante. Vou até colocar o meu baú do Ender aqui de novo. É o meu arco, cara. Como é que eu tava esquecendo dele? Eu vou colocar as flechas exatamente aqui. E você viu que eu já trouxe aqui, ó. Inquebrável e reparação pra nossa light. É que nós vamos pegar, filho. Tá achando que eu... Vamos, hein? Um, dois, três e... Vai! Ai, meu Deus! Consumo terreno. Nossa, que ótimo! Bem perto. Bem perto. Calma. A gente precisa chegar lá. Nossa, eu já tô vindo ele daqui. Eu já tô vindo ele daqui. A gente tem que ir bem rápido. Ele já tá voando, hein? Nossa, graças a Deus. Aqui, ó. Calma. Vamos entrar exatamente aqui. Isso. Isso. Calma. Uh! Chegamos. Chegamos bem, hein? Chegamos bem. Ele já tá ali voando ali, nervoso com a gente. Agora a gente precisa chegar até a metade da ilha, cara. A metade... Olha lá. Aqui, ó. Já mostrou pra gente aqui. Nossa senhora. Já tô ouvindo as asinhas dele batendo em minhas pernas. Eu tô com... Tremendo, filho. Vou subir um pouquinho pra ver se a gente consegue achar ele aqui. Ele tá exatamente ali e a gente ainda tá bem longe. Nossa. Olha lá ele aqui. Olha lá ele aqui em cima da gente, cara. Nossa, tinha muito tempo que eu não via. Calma aí. Calma aí que eu vou sair correndo. Se preparem pro round 1. Vou sair correndo que eu sou doido, hein? Não vou olhar pra esses bichinhos aqui não, porque eles são malucos. Agora, aqui embaixo a gente tem que fazer um lugar pra gente ficar. Calma. Isso. Exatamente. Isso. Aqui embaixo a gente tem que fazer um lugar onde a gente vai estabelecer a nossa base. Porque aqui embaixo ele não consegue atingir a gente. Será mesmo que ele não consegue atingir a si aí, Dil? Vai observando. Então, qualquer coisa a gente vem aqui pra baixo. Eu vou colocar aqui o meu baú duende. Vou pegar queda lenta e regeneração. Bora! Nossa, tem que fazer a escada aqui ainda, Dil? O que é isso, menino? O cara tá tão nervoso que o cara até esquece que tem que fazer a escada aqui. Vamos lá, hein? Regeneração já tá aqui regenerando. Beleza. Chegamos aqui. Nossa. Que isso? Eu erro tudo. Nossa, eu tô muito forte. Calma, calma que ele tá recuperando, né? Um pouquinho pra baixo. Aê, acertei. Aê, acertei. Que isso? Calma. Calma. Um pouquinho mais pra cima. Isso. Acertei. Mais um. Ali, ó. Maravilha. Acertei. Agora, acho que a gente pode começar a acertar ele. Nossa, eu sei que esse trem dele tá muito forte. Nossa. Nossa senhora. Nossa. Calma. Calma. Eu tô... Eu tenho que usar a força aqui agora. Vamos lá. Coloquei a força aqui. Tem aquele ali também. Não, que isso, velho. Calma. A gente tem que acertar aquele cara ali. Nossa, ele mandou. Ai. Não tô conseguindo ver daqui, cara. Eu vou ter que... Nossa. Não. Que isso? Que isso? Como é que eu morri? Como é que eu morri, cara? Round 2. Não faz nenhum sentido. Eu morri pra quem? Eu morri pra quem? Calma. Agora a gente tem que ir bem rápido. Bem rápido. Ah, eu morri pra ali, ó. Ele jogou exatamente o negócio ali. É onde eu tava, cara. Calma aí. A gente tem que ir bem rápido. Nossa. Ai. Ai. Que isso? Na hora eu juro que eu fiquei com raiva, mas agora eu tô rachando os bicos. Tem que ficar bem longe desses negócios, que esses negócios tão pegando a gente. Calma. Calma. Acho que tem que ficar perto dele agora. Vai. 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 É isso. É isso, galera. É isso. Eu descobri. Agora calma. Ó, agora calma. Muita calma nessa hora. Cadê ele? Cadê ele? Ele tá vindo. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Ele tá recuperando a vida. Não tem problema. Pode recuperar a sua vida. Isso. Nossa. Merda. Ele não voltou. Ele vai recuperar a vida dele toda. Não é possível. Ali. Voltou. Voltou. Calma. Calma. A gente tem que ir do lado dele aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. Vamos pegar no combo. Vamos pegar no combo. Que isso? Sai fora, velho. Pera aí. Vamos pegar aqui, ó. Beleza. Cadê ele? Ali, ó. Ali, ó. Ali. Beleza. Ele tá vindo. Jogou uma bola. Jogou uma bola. Nem nós se desviando, fi. Nós estamos aprendendo a bater nele. Só que depois a gente vai ter que voltar. Sai daqui pra voltar. Pra pegar o... A Elytra. Calma que ele tá recuperando um pouco da vida. Não tem problema. Pode recuperar a vida. Isso. Vem cá. Isso. Exatamente. Era aí que eu precisava que você ficasse. Agora eu vou tirar metade da sua vida, seu safado. Toma. Toma. Maravilha. Tiramos metade da... Mais da metade da vida dele. O Ender tá putão com ele também. Vai lá, fi. Bate nele, né? Nossa. Ele mandou. Aqui, ó. Uma pérola. A gente vai necessitar dela depois. Ai, meu Deus. Que emoção. Nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo sem as poções. Acabou que a gente ficou sem as poções, hein? Quando eu tento jogar com as poções, eu não consigo jogar com as poções, cara. Nossa, você tá vindo aqui. Nossa Senhora. Ó. Calma que ele tá recuperando a vida. Não tem problema nenhum. Pode recuperar a vida aí à vontade. Depois, quando você vier pra cá, meu filho. Você vai perder até as estribeiras. Calma que ele tá vindo. Ele tá vindo. A gente não pode ficar perto quando ele vier. Isso. Isso. Ele vai jogar aqui, ó. Exatamente. Ai. Ai. O que que é isso? É o quê? É o Ender? É o Ender? Sai fora. Nossa. Cadê ele? Cadê ele? Não. Cadê ele? Quase que eu morro de novo. Nossa. Sai fora. Sai fora. Nossa, eu preciso de revida. Eu não posso ficar aqui. Eu não... Eu tenho que recuperar a vida. Vamos. Vamos. Quase. Vai. 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 Isso. Agora a gente pega o que é um pouco... De bafo. Não. Cadê ele? Calma. Calma. A gente tem que ficar bem longe desses negócios. Bem longe. A gente tem que recuperar a nossa vida que a gente não pode perder agora. Olha lá. A gente não pode ficar na frente dele, hein. A gente não pode ficar na frente dele, hein. Calma. Calma. É agora. É agora. É agora. Sai fora. Aí. Matamos. Matamos. Sai fora, Enderman. Seu... Banana. Nossa senhora. Conseguimos. Sai. Sai fora, velho. Aqui, ó. Procesa, ó. Nossa. Não. Errei. Essa foi a melhor parte. Aqui, procesa, ó. Uma tocha. Não. Errei. Agora. Água. Ai, ai. Toma. Toma. Cadê a sua... Ah, não. Ah, não. Nossa. Peraí. Toma. Isso. Uma pausa pra mim. Vem cá. Vem. Vem. Vem o seu estudo. Vem o seu estudo agora, rapaz. Que nós matamos a Enderman. Agora o seu poderoso. Tô muito feliz, galera. A gente finalmente conseguiu. Eu achei que eu não ia conseguir. Sério. E no final das contas, a gente nem precisou, né? Na verdade, não é que não precisou. Até a gente entender a manha de matar ele, foi um Deus nos acuda. Agora a gente precisa de achar a volta. Tão bom ver um amigo. Jubileu, meu amigo. Me leve para casa. Nós precisamos de mais outro baú. Maravilha. Conseguimos chegar. Conseguimos outro baú do Ender aqui pra gente também. Inclusive, vou até já pegar esses frascos aqui. Porque eles vão ser muito úteis pra gente. Finalmente, vamos correr atrás da nossa Elytra. Cara, eu tô muito, muito animado pra pegar a Elytra. Tem muito tempo que eu não dou rolê de Elytra. É. Infelizmente, todas as partículas do bafo do dragão já foram embora. O que nos resta aqui é só esse ovo mesmo. Vou pegar o ovo aqui. Maravilha. O ovo caiu lá do outro lado. Maravilha. Olha o que temos aqui. 68. O que é isso, rapaz? E o ovo do dragão conseguimos encontrar. Maravilha. Agora sim, isso vai ir pra nossa salinha dos troféus, cara. Realmente, eu tava querendo fazer até depois uma salinha dos troféus. Onde a gente pudesse guardar todos os símbolos das nossas batalhas aqui nesse mapa. Jubileu? Vamos voltar, meu filho. Que agora é a hora da gente ir atrás da Shurker. Box. E declaro. Elytra. Eu fico pensando, ainda bem que eu fui lá no spawn, porque senão eu não teria pego o XP, né? Eu esqueci completamente do XP. E o engraçado é que o XP deveria dropar aqui em volta, né? E não dentro do portal. Mas tá bom, né? Tá bom. Vamos ali pro portal. Cadê, cadê, cadê? Ele tava desse lado de cá. Ali. Maravilha. Vamos lá. Já tô com as pérolas do Andy aqui. Agora a gente precisa de fazer. Nossa, ali tá bem alto, hein? Vou pegar uns blocos aqui. Olha lá. Olha lá. Olha que safado. Já fiz a nossa plataforma aqui até. Vamos jogar essa pérolas do Andy ali dentro. E pronto. Chegamos aqui. Cara, que felicidade. Tinha muito tempo, mas muito tempo mesmo que eu não vim aqui. Agora a gente tem que ficar boneco. Vamos pegar já uma fruta do couro aqui que a gente vai necessitar dela logo, logo. Olha lá. Uma cidade. Será que ali vai ter barco? Nossa, que sorte. Uma cidade na nossa frente. Deixa eu ver se a gente pegou aqui a fruta do couro. A fruta do couro é muito boa pra gente fazer umas maluquices daqui a pouco. Vocês vão rachar os bicos. Gente, eu não sei vocês, mas eu odeio a sensação de estar assim, olhando pro Void, e tendo que colocar bloco. Meu Deus do céu. Essa é uma das piores sensações de jogar Minecraft. Dá um nervoso. Mas um nervoso de olhar pro Enderman sem querer, ele te empurrar lá embaixo. De qualquer coisa acontecer aqui. Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Ai, chegamos. E olha, tem duas cidades. Uma do lado da outra ali. E tem uma logo atrás da gente lá. Eu devia ter trazido uma abóbora. E parece que aquela ali não tem barco. Eu não acredito, cara. Aquela ali não tem barco. Tá. Pra gente chegar lá mais rápido, aquela outra tem barco. Então eu vou lá na outra. Lá na frente primeiro, pra depois voltar e explorar essas duas aí. Pra gente chegar lá mais rápido, eu vou comer uma fruta do couro aqui, que a gente vai aparecer lá na frente. Opa! Chegamos aqui. Meu Deus do céu. Já tem uma outra lá na frente, hein? Ai, meu Deus do céu. Mas você ficou nervoso em comigo? Ficou nervoso em comigo? Não tem problema não, filho. Não tem problema não. Aqui, aqui. São dois agora? Não tem problema não. São três agora? Nossa Senhora, filho. Vem cá, Shurker. Vem cá. Sai fora! Sai fora! Vou pegar as primeiras Shurkers. Sai fora! Nossa Senhora, olha lá. Olha o Ender. Olha o Ender. Ih, conseguimos as primeiras Shurkers. Que emoção! Conseguimos seis Shurkers. Que isso? Seis Shurkers? Meu Deus do céu, rapaziada. Enfim. Que isso? Que isso? Que nervosismo? O senhor tá muito nervoso hoje? Eu vou deixar você aí. Vou deixar você aí e vamos explorar esse negócio aqui. Esse negócio que... Nossa, lá vem, né? Eu sabia. Eu tinha muito tempo que eu não vim aqui, cara. Eu sabia que tinha um negócio de parkour. E eu adoro parkour, só que não. Devia ter trazido uns blocos de mel que eu nem tenho. Que aí facilita, né? Qualquer coisa eu grudo no bloco de mel e fico grudado nele. Me ajuda! Nossa! Desviei sem querer. Nossa Senhora. Pera aí. Tenho que quebrar você e você. Pronto. Pera aí. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Você vai ser o primeiro que eu vou matar, né? Isso. Obrigado. Tá precisando de uma ajudinha mesmo? Pera aí, né? Calma aí, gente. Ah! Nuf! Desse jeito eu vou morrer. Calma aí. Isso. Nossa. Olha que vindo. Olha que vindo. Calma que a gente não consegue ir lá ainda, né? Calma. Isso. Ah, você tá mentindo que eu não consegui pegar aquele cara ali? Nossa. Vamos ver o que tem aqui. Olha! Passo profundo. Nossa, que susto. Pensei que não era vidro, não. Passo profundo. Três pinhos, proteção contra fogo e reparação, cara. Muito bom, muito bom. Tá. Agora que vocês viram quão bom eu sou ou não, né? Em matar Churker. Vamos lá para uma timelapse. O sapetinho de mim. Então... O sapete é eu matando vários. O sapete é eu matando vários. Bom, a gente está quase chegando no barco, ele está logo ali na frente e eu quero dar uma dica para você que, assim como eu, não é tão bom com parkour. Cara, vai quebrando os blocos assim na lateral e vai andando pelos blocos da lateral em vez de fazer o parkour, que é muito, muito, muito mais fácil também. E, finalmente, o barco está na nossa frente. A gente só precisa conseguir chegar lá sem morrer, cara. Vamos ver. Será que a gente vai conseguir? Eu já vi que tem um choker ali olhando para a gente, cara. Vamos ver. Vamos colocar esses blocos aqui o mais rápido possível. Ai, meu Deus, estamos chegando. Ai, meu Deus, já mandou, já mandou. Ai, me pegou. Será que eu vou conseguir? Nossa! Ali, ó. Ali, ó. Aqui eu consigo. Aqui eu consigo. Vou ficar aqui atrás. Ai, quase. Nossa, consegui fugir. Maravilha. Maravilha, conseguimos. Agora é só esperar passar e vai cair. Maravilha, agora. Mais rápido possível. Um já foi. Agora aqui dentro. Vamos ver a poção que a gente tem de vida instantânea. Maravilha, a gente não vai precisar. Por enquanto, e agora? Está na hora da Elytra, cara. Ué, morreu? Está aqui, ó. Deve ter caído ali embaixo a concha dele. Vamos ver quanto que a gente tem. 16, cara. E olha só tudo que a gente tem aqui. Nossa, que coisa demais, cara. E agora está na hora da nossa Elytra. Cara, que emoção. Olha só. Uma Elytra. E agora, é claro que a gente tem que pegar a nossa bigorna e os nossos dois livros de encantamento também aqui. Ah, maravilha. Agora sim, cara. A gente está completo com a nossa Elytra. Olha só que legal. E agora a gente está pronto para desbravar o fim e pegar muitas, mas muitas cascas de Shurker mesmo. E eu vou fazer isso agora. Mas, antes, nós temos que voltar para casa e limpar esse inventário todo aqui que está lotado, né? Nossa senhora. Vamos ver se a gente consegue ainda levar algumas coisas que são interessantes aqui com a gente. Que todo o resto não faz sentido. E depois a gente volta para acabar de limpar não só essa aqui, mas com várias outras. Inclusive, olha só, olha só o que eu trouxe aqui. Fogos de artifício, é claro, cara. Você está achando o quê? Você está achando que eu sou amador? Sou não. Vou pegar aqui. O bom é que agora, se a gente cair, a gente tem Elytra. Isso é muito bom. Nossa, que felicidade. Vocês não sabem o quanto eu estou feliz de ter uma Elytra. Não! Caiu lá embaixo. Cara, eu tenho a manha de nunca conseguir pegar esse negócio. Só que não tem problema nenhum cair lá embaixo. Por quê? Porque nós temos uma Elytra, cara. Nós temos uma Elytra. Estou muito, mas muito feliz. E para quem não sabe o que é Elytra... Bom, é isso aqui, ó. A gente pode voar agora. E com os fogos de artifício, eu fiz até a duração de voo 3 aqui. A gente consegue voar mais e mais longe. Ai, cara. Que delícia. Espera aí. O que eu vou jogar fora aqui? Essa alavanca não serve para nada. Sai fora! Vem atrás de mim, filhão. Vem atrás de mim, filhão. Ah, cadê você, moleque? Vai embora daqui. Chegamos em casa. Graças ao bom senhor. E olha só aqui. Baforado de dragão. Que eu... Gente... Ah, eu joguei no chão sem querer. Volta aqui. Baforado de dragão. Que a gente vai colocar aqui nesse último slot. Temos só 3. Depois a gente tem que re-spawnar o dragão. Espero que eu não tenha que fazer isso durante um bom tempo. E eu separei todos os itens ali que a gente conseguiu na parte 1 da nossa expedição. Lembrando que a gente vai voltar lá daqui a pouco, ó. Isso. Foi esses itens aqui que a gente conseguiu. Várias canas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu e tchau. É claro que não. Bom, a gente conseguiu 1 pack e 2 de casco de shurker. Então a gente vai fazer muita shurker box. E também a gente conseguiu essas belezinhas, se não me engano, aqui. Olha o tanto de armadura que a gente conseguiu. O bom é que a gente já tem a armadura do nosso próximo participante. Olha só que legal essa armadura aqui, cara. Então vamos fazer as nossas shurker box aqui. Eu já deixei o baú do Andy maravilhosamente ali, ó. Nossa, cara. É muita shurker box. É muita shurker box que a gente vai poder fazer. Olha só a quantidade de shurker box. Espera só até ver o final do episódio. Quantas shurker box a gente vai ter? Você não tem ideia. Gente, eu tô emocionado. Vou colocar as shurker box aqui todas, porque o meu objetivo é a gente ir lá no fim. E, cara, eu não quero voltar pra casa sem, tipo assim, sem poder trazer algo porque eu não tive espaço. E é por isso que eu já tô fazendo todas essas shurker boxes, colocando elas aqui dentro. Porque eu acredito que elas vão ser muito úteis na nossa expedição. Inclusive, eu já vou até jogar aqui porque a gente vai voltar lá pro fim pra acabar de explorar aquelas e pegar bastante casca de shurker pra gente ter muita, mas muita shurker box mesmo pra gente poder usar aqui no nosso mundo. Muito obrigado, Jubileu, pelos serviços prestados. Mas agora, sim, temos fogos de artifício. Mas não vamos utilizá-los em vão, né, Jubileu? Não vamos esquecer daqueles que estavam do nosso lado. Claro que não. Vamos usar o Jubileu, sim, cara. Até porque a gente tem pouquíssima pólvora. A gente vai ter que fazer uma farm de creep, eu não sei como. Porque esse negócio aqui é muito bugado. E eu tinha esquecido que eu matei os escritos aqui, tudo. Eu quero só o XP. Será que vem? Será que vem? Olha o XP vindo. O XP e o Creeper, né? O XP e o Creeper, né? Sai fora. Voltamos agora pro fim. Ai, doce lá, né? Só que não. Eu não acho esse fim aqui tão doce não, cara. Bom, a gente tava naquela outra lá do fundo. Então vamos começar por aquela lá. Depois a gente vai naquela outra. E na outra que a gente viu lá na frente também. Oh, meu Deus do céu. E parece que a gente já vai encher a nossa primeira Chokebox. Olha só. Encher não, né? Mas pelo menos a gente vai colocar bastante coisa nela aqui, cara. Não, peraí. Algumas coisas nós vamos jogar fora. Porque isso aqui ninguém merece, né? Ninguém merece. Ninguém merece. E a jornada continua. É. Lá foi a nossa primeira cidade do fim. Agora a gente tem que ir pra aquela lá que fica antes da onde a gente pegou a nossa Elytra. Então eu tô pretendendo pegar mais uma ou duas Elytras hoje. Será que a gente consegue ir? Tem um tanto de lugar pra gente visitar aqui perto, cara. Então, vamos lá. E antes de acabar essa fortaleza aqui, a gente já conseguiu encher nosso inventário novamente. Nossa Senhora, cara. Olha só que loucura. Eu vou pegar aqui pra ver se a gente consegue encher a nossa primeira. Muitos e muitos e muitos e muitos itens. Ainda bem que a gente trouxe várias pra gente não ficar preocupado aqui. Ó. Fechou. Maravilha. Vamos continuar a nossa jornada. Agora sim, zeramos mais uma fortaleza. Mais uma cidade do fim aqui. Isso. Exatamente. É isso que eu queria. Vamos ver. Temos até agora 46 cascas de Shurker. O que é muito bom. E mais nenhuma Elytra. O que é muito ruim. E vamos continuar navegando que eu tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar mais Elytras daqui a pouco. E agora tá na hora de vingar. De você. Ah. Consegui vingar dele. Finalmente. Esse carinha aqui tava me incomodando desde a hora quando eu vim pegar a Elytra, cara. E agora a gente conseguiu a nossa vingança. E também conseguimos aqui matar todos os Shurkers aqui nessa cidade do fim. Vamos ver. Assim, não tinha muito mais isso aqui dentro, né? Eu já tinha matado quase todos. Conseguimos mais cinco. E alguns outros blocos. Conseguimos recuperar nossa garrafa de vidro. E mais 24 hastes de extremidade. Que são blocos muito bonitos pra gente decorar, inclusive. Maravilha. Agora eu acho que tá na hora da gente ir pra próxima. Esse mob é o panda. Fala que ele não é o bicho mais fofo do Minecraft. E na real mesmo, o que eu tava querendo era mais uma Elytra, galera. Será que a gente vai conseguir achar? Eu vou ir pra aquele lado ali que parece que aquele lado tem mais chances da gente conseguir, ó. Achar mais uma cidade. Porque é completamente distante da onde a gente veio. Espero que os meus fogos de artifício consigam levar a gente até muito longe, cara. Porque a gente também não tem tantos fogos assim. Nossa senhora. Ali! Conseguimos achar mais uma. E é isso. É o que tem nessa aqui. Infelizmente não tem muita coisa. Então, bora lá pra outra. Uhul! Ih, tem tanta coisa aqui agora que a gente vai encher nossa primeira caixa. Deixa eu jogar aqui. Olha só, já conseguimos um pack 7. E vamos pegar a nossa primeira Elytra Extra. Nossa primeira Elytra Extra, né? Não é a nossa primeira Elytra, mas é a nossa primeira Elytra Extra. Inclusive, tem uma coisa aqui que eu não consegui pegar. Você! Que eu vou colocar em outra Elytra. Porque essa aqui já tá lotada. Que felicidade, cara. Vamos colocá-la aqui. Colocar essa outra Elytra. E vamos encher ela. Nossa, tão conseguindo muita coisa. Ah, agora sim. Agora eu aprendi aqui a pegar. Conseguimos também mais uma cabeça de dragão. Vou até colocá-la aqui em comemoração. Olha só! Fica muito engraçado. Nossa, que buga. Olha isso aqui. Nossa! Fica muito engraçado, cara. Imagina se ela ficar sabendo a boca. Ia ficar muito legal, mas só corretos, Tony. Ai, ai. Conseguimos mais 17 cascas de Shurker. Nessa aqui que a gente acabou de... Zerá-la. E agora a gente vai pegar a nossa última Elytra de hoje. Vocês estão prontos? Eu sei que é cansativo. Eu sei que a gente tá aqui há muito tempo. Mas o mais importante é o seguinte. Missão dada é missão cumprida. Então vamos. Vou pegar aqui. Nosso salmão cozido. Fogos de artifício. E vamos lá! Eu já vou cair lá dentro do barco, porque eu quero pegar a Elytra. A primeira coisa que eu quero fazer é pegar essa Elytra. Aí imagina. É exatamente isso que eu acabei de pensar. Ah, não! Não, não, não. Que susto. Como não tinha renderizado a cabeça dele, eu achei que a gente já tinha vindo aqui. Mas não. Bom, vamos lá. Vamos matar o C primeiro. E mais diamantes. Nossa, que coisa maravilhosa. Mais uma espada maravilhosa. E... Ah, essa cara. Olha isso aqui. Mais uma Elytra. Não acredito, não. Olha só. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Cadê a outra Elytra que a gente pegou? Tá aqui. Olha. Três Elytras. Cara, eu tô muito feliz. Nossa senhora, a gente deu muita sorte. Muita sorte mesmo de ter conseguido achar. Eu já tava tipo assim. Ah, eu não vou conseguir achar. Tá na hora da gente voltar já. Agora, eu só vou pegar a cabeça do dragão ali. Outra cabeça pra gente ir embora. Eu nem vou ficar tão preocupado em pegar mais Churker não. Porque assim, eu acho que a gente já pegou bastante Churker até agora. E eu, assim, eu acho que durante um bom tempo a gente não vai precisar de voltar aqui. Pra pegar mais Churker Box, assim, né? Eu não sei, né? Porque a gente tem cada ideia maluca. Então, eu não posso garantir isso. Mas eu acho que sim. E finalmente conseguimos encontrar a nossa saída daqui. E depois de quatro horas viajando e tendo altas aventuras lá no fim. Quanto será que a gente conseguiu? Quantas Churker Box que a gente conseguiu? Quantos itens que a gente conseguiu? Quantas armaduras que a gente conseguiu? Mais uma coisa, eu sei. É que, olha só essa cabeça agora, cara. O bom é que a gente trouxe uma companhia aqui pra nossa gata, a Paula. Pra ela não ficar aqui, ó. Muito sozinha enquanto eu estiver fora. Porque, olha só, a gente tem uma cabeça falante aqui. Pra quem não sabe fazer isso aqui, galera. É muito fácil. É só colocar qualquer tipo de redstone atrás da cabeça lá. Que ela começa a ficar falando. Eu adoro. E ficou uma ótima decoração aqui pro nosso quarto. Até a gente fazer um museu aqui na série. Eu acho que vale a pena deixar essa cabeça aí. Ou talvez nem precisa, né? Até porque a gente conseguiu... Opa, opa, opa. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí que eu não gosto de ver... Ninguém preso. Vai embora. Isso. Olha só. Tanto de coisa que a gente conseguiu nesse baúzinho aqui, ó. Duas cabeças de dragão. Um ovo de dragão. Todos esses blocos que a gente pode usar também pra decoração. Principalmente a haste de extremidade. Que fica assim, ó. Chuchuca na decoração. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou abrir esses dois aqui por enquanto. E olha só o tanto de item de diamante que a gente conseguiu. Três partes diferentes. Cinco, cinco, cinco picaretas diferentes. Elas são muito, 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 muito blaster, taster? Não, não são. Mas elas são cinco picaretas de diamante que a gente pode dar pros participantes da série que vão chegar logo, logo. E olha só que também temos oito espadas. E também temos quase cinco sedes aqui. Só falta capacete e botinha. Mas até tem caminhante de geada aqui, ó. Ai, ai, ai. E agora? Vocês estão prontos? Você acha que sabe quantas que a gente conseguiu por causa do nome desse vídeo? Mas você realmente não sabe. Você realmente não sabe. Foi 71? Foi 78? Foi 79? Quantas você acha? Deixa aqui nos comentários quantas você acha que a gente conseguiu. E vamos ver se você acertou ou não. Não vale roubar, hein? E olha só esse baú lotado. E mais esse baú aqui. E ao todo foram 77 caixas de shaker. Eu nem sei o que a gente vai fazer com tanta caixa de shaker. E realmente, cara, as quatro horas viajando pelo aquele fim foram muito, mas muito gratificantes. E eu tô muito, mas muito feliz. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu, dessa aventura. Tenho se divertido muito. Até o próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho